E aí, como vai, Jordan? Tudo bem! Bem-vindo ao Skydive Elsinore! Obrigado! Então, o que você está fazendo aqui hoje? Bem, é o meu 21º aniversário e estou procurando correr de um plano. Ok! Então, essa é a ocasião. Ok! Algumas palavras antes de ir? Eu só quero dizer obrigado a todos e a vida feliz depois dessa corrida. Ok! Oi, pessoal! Ok! Prontos? Sim! Tchau! 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 Ok! Você vai manter suas mãos aqui, ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá para trás, vamos lá, vamos lá. lenos para cima foretheir. O que importante? Vamos lá, vamos lá! Então, vamos lá. Você tem que ficar em cima. Você tem que ficar em cima. Então, tem 4 ou 5 segundos para você ir para o seu lado. E você tem que ir para o seu lado. E aí, como é que você está, Jardim? Você está listo? Você está listo? Você está listo? Estou listo bem. Ok, olhe o exterior. Sim. 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 Sim, jáемон. Sim. Tem elas antes que ir, só vão. E aí. Vamos. Não, vamos lá. Tenho. Tchau, tchau, tchau. Ele está com um grande Viva a rosa Ele está com uma grande É uma grande Viva a rosa Viva! Boa! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bem-vindo! 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 Gostou? Como você gostou, eu pensei que você está no chão! Ficou! Como você gostou? Como você está sentindo? Foi incrível! Ainda mais uma experiência mais bonita que eu tive! Por certeza! Bem-vindo! Bem-vindo! Obrigado!